Bom dia meu povo, mais uma vez estou aqui galera, quero vir fazer um apelo aqui galera para o nosso amigo Dida, que precisa fazer a cirurgia no joelho como todos sabem, ele vai ter um bingo agora que é quarta-feira dia 17, quarta-feira dessa semana o bingo em prol do nosso amigo Dida, peço desde já que todos possam ir comparecer lá no centro da cidade de Itapetim e comprar sua cartela, que 1 é 5 reais e 3 é 10 vai ser às 8 horas da noite dessa quarta-feira dia 17 peço a todos também que puder, que leve pelo menos 1 real para poder ajudar ali o nosso amigo Dida a fazer aquela cirurgia no joelho que custa 20 mil reais mas nós já estamos perto dos 20 mil reais, graças a Deus então galera, esse é mais um apelo que eu faço, por favor quem puder compre uma cartela 1 por 5 e 3 por 10 e quem puder também galera, dê uma pequena ajuda lá, nem que seja de 1 real que 1 real na vida dele está fazendo diferença, viu? então, muito obrigado gente e Deus que abençoe a todos